Tornando seu ideal de saúde e preparo físico uma realidade, o caminho de Brian Tracy. Brian Tracy é um renomado autor e palestrante motivacional que se concentra em temas como sucesso pessoal, produtividade e autodesenvolvimento. Sua abordagem é prática e baseada em ações concretas que as pessoas podem tomar para alcançar seus objetivos. O trecho acima faz parte de uma de suas reflexões sobre o potencial humano e a importância de imaginar um estado ideal de saúde e preparo físico. Neste artigo, exploraremos essa ideia e discutiremos como você pode transformar sua visão ideal em realidade. Vamos abordar os passos práticos que você pode seguir para melhorar sua saúde e preparo físico e alcançar a melhor versão de si mesmo. 1. Defina sua visão ideal. O primeiro passo para transformar sua visão em realidade é definir claramente o que significa padrões de saúde e preparo físico perfeitos para você. Pergunte a si mesmo como você se sentiria, como seria seu corpo, quais atividades físicas estaria fazendo e como sua saúde estaria em um estado ideal. Visualize isso com detalhes, pois ter uma visão clara é fundamental para motivar e orientar suas ações. 2. Estabeleça metas específicas. Uma vez que você tem a sua visão clara, traduza-a em metas específicas e mensuráveis. Por exemplo, se você deseja perder peso, defina um objetivo de quantos quilos deseja perder e em quanto tempo. Se deseja melhorar sua resistência, estabeleça metas para correr uma determinada distância em um determinado tempo. Metas claras ajudam a criar foco e determinação. 3. Crie um plano de ação. Para transformar sua visão em realidade, você precisará de um plano de ação sólido. Isso pode incluir a criação de uma rotina de exercícios, a definição de uma dieta saudável e a bússia é a chave para o sucesso a longo prazo. Comprometa-se a seguir seu plano de ação de forma consistente, mesmo quando encontrar desafios e obstáculos. Lembre-se de que a jornada para a melhor versão de si mesmo pode ser longa, mas cada passo é significativo. 6. Acompanhe seu progresso. Mantenha um registro do seu progresso. Isso não apenas ajuda a manter o foco, mas também permite que você veja o quão longe chegou. Pode ser motivador observar as melhorias ao longo do tempo. 7. Mantenha uma mentalidade positiva. A atitude mental desempenha um papel fundamental em sua jornada de autotransformação. Cultive uma mentalidade positiva. Acredite em si mesmo e seja gentil consigo mesmo quando enfrentar desafios. Lembre-se de que a mudança leva tempo e paciência. 8. Busque apoio e responsabilidade. Compartilhe suas metas com amigos, familiares ou um treinador pessoal. Ter um sistema de apoio e prestar contas a alguém pode ajudar a manter o comprometimento e a motivação. 9. Esteja aberto a ajustes. À medida que avance em sua jornada de autotransformação, esteja disposto a ajustar seu plano conforme necessário. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para a outra. Esteja atento aos sinais do seu corpo e faça adaptações quando necessário. 10. Célebre suas conquistas. Não esqueça de comemorar suas conquistas, mesmo as pequenas. Cada passo em direção ao seu estado ideal de saúde e preparo físico é uma vitória. Reconheça e célebre esses momentos para manter sua motivação. Lembre-se de que a jornada em direção a padrões de saúde e preparo físico ideais pode ser desafiadora, mas é uma jornada que vale a pena. Com dedicação, foco e perseverança, você pode transformar sua visão de si mesmo em realidade e alcançar a melhor versão de si mesmo. Comece hoje, defina suas metas e dê o primeiro passo em direção a uma vida mais saudável e ativa.